O Conselho Regional de Medicina de Divinópolis dispensa apresentação porque ele está na frente de mais de 2 mil médicos hoje exercendo a profissão médica em Divinópolis. Então ele, nas suas manifestações na tribuna, eu comungo com ele enquanto presidente de comissão de saúde e servidor público dessa casa de Divinópolis. Então tenha ele um aliado enquanto servidor público. E com certeza ele tem também mais dois servidores públicos sentados nesse plenário e eu tenho certeza que eles também comungarão e darão disponibilidade para estarem nessa comissão que ele fez manifesto aqui. Eu estou em ter a disposição, não apenas do doutor Gigante, mas como também membro efetivo da Prefeitura Municipal de Divinópolis, um servidor público que também me sinto afetado com esse projeto no qual ele veio falar aqui, mas não teve oportunidade, infelizmente, de concluir as suas palavras, mas eu já concluí por ele. Então, eu estou aqui presente hoje, tem mais minutos, então eu posso dar uma manifestação maior. Quem leu os demais 16 vereadores, com certeza, eu até encadernei o meu M19, para que eu pudesse passar o final de semana estudando o M19. Então eu tenho, e alguns outros vereadores já comungaram algumas emendas, é inaceitável que os próprios servidores públicos, que hoje pedem aumento, não dê aumento e nem conversa. E nem conversa. E a gente tem um... Eu só continuo a minha fala também com os demais vereadores que me derem atenção. Aumentará, só na folha de despesa da Prefeitura, 150 mil reais. Ocorrerá um aumento de 600 mil reais mês. E eu tenho uma foto aqui, parabenizo até o deputado federal, Domingos Sá, que acabou de mostrar 40 milhões para terminar o hospital público. E a gente tem um gasto de aumento de 600 mil reais por mês. Eu gostaria de perguntar depois quem é que vai vender os recursos. Gostaria de saber. Porque concluir uma casa é fácil. Agora o que é fazer? Saber a manutenção dessa casa. Em todas as fotos que aparecem, todas, eu tenho aqui mais algumas fotos, que aparecem mensagens do hospital público, municipal, todas. Não tem nenhuma que aparece o presidente da comissão de saúde ou alguém da equipe dele. Aonde que eu me encontro ou que a minha comissão se encontra? Afastada do Legislativo, como nós fomos afastados no dia 1º de junho, no aniversário de Divinópolis. Aonde que nós nos encontramos? Eu ainda não me encontrei ou ainda não me encontraram? Eu espero. E vai demorar muito. Agora, tomara que na próxima inauguração, na próxima foto do Hospital PUC, essa comissão seja convidada a participar, pelo menos, de uma reunião para a decisão da geração de recursos do hospital. Porque, até hoje, eu não fui convidado. Não como apenas vereador dessa legislatura, mas como médico e como presidente da comissão de saúde. Eu não fui convidado para reunião nenhuma de decisão de como serão gerados recursos para se pagar o Hospital PUC de Divinópolis. Eu vou ser convidado quando, por favor, que aqui eu tenho várias fotos, sem nenhuma minha. Aliás, nem esse doutor Adelano aparece. Talvez um dia eu apareça como vereador aqui para o Executivo. Questão faço, muita. Não para a legislatura atual. Eu faço pelo povo de Divinópolis e por todos os 1.200 votos que eu tive. E é por isso que eu faço questão de aparecer. Mas agora chega de tentar gritar para eu defender uma coisa que eu luto, que é o funcionarismo público, que eu sou filho dele, e o meu salário todos os meses cai. E esse mês, todos os funcionarismos públicos vieram atrás de mim falar para mim, se as minhas horas extras não foram todas pagas. Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar as horas extras dos contra-cheques dos demais funcionários públicos. Mas tem dinheiro para aumentar 600 mil reais por mês. Aí tem dinheiro. Não tem problema. Esse projeto é M19, Doutor Gigante, e tem mais pessoas que nos ouvem. Ele não tem o nosso aval. O meu aval do PFTB, como presidente do PFTB. Ele não tem o meu aval. Ele não tem o meu aval enquanto vereador. Porque o que onera o corpo público de Divinópolis, não tem o meu aval. O que me deixa de lado, também não tem o meu aval. As discussões voltando a como a geração desse hospital, que segundo o nome deputado, vai se concluir, vai ser gerado, eu também. Mas tem notícias de bastidores que já tem até a OAS para se gerar os recursos desse hospital. Agora, se realmente existir essa OAS, eu, o doutor Miradã e os demais colegas, que fazemos uma reunião a mês por mês, temos que amarrar uma gravatinha e colocar um chapéu de palhaço. de palhaço.